Fala rapaziada, tranquilo? Antes do vídeo começar eu tenho anúncio brabo pra vocês, cara Vou apresentar hoje o Opera GX, rapaziada, do navegador pra game Já tem aqui o WhatsApp, Instagram, Twitter e Discord embutido Tudo pra tu ficar, né, por dentro das redes sociais aí, embutido já no navegador pra como? Aqui embaixo tem o Reprodutor, cara Você clica aqui, ó, dá pra conectar com várias plataformas diferentes, cara Tem YouTube Music, Spotify, Apple Music Tudo da melhor forma, mano, completamente, tá ligado? Instantâneo pra facilitar a tua experiência, né, navegando na rede Pra rapaziada mais do game, temos aqui o controle GX, ou GX Control, né, brother? Que tem limitador de CPU, limitador de RAM Tudo pra garantir que não lague se você estiver jogando um jogo aí Ou principalmente ouvindo uma musiquinha, tá ligado? Coisas leves, coisas leves Vou até fazer uma demonstração Ele mostra tudo bonitinho, porcentagem, quanto que ela tá puxando do CPU, da RAM Tudo pra se monitorar aí Só fechar aqui que fechou, cara Insano, insano Tem o limitador de internet, cara Que serve pra definir limite na transferência de download e upload, tá ligado? Pra tu surfar na net tranquilinho, do jeito que você quiser, sem lagar nunca Lembrando também, rapaziada, que o Opera GX também tá disponível pra mobile E é isso, rapaziada Obrigado ao Opera GX aí, patrocinar o vídeo Não se esqueçam de visitar o link aqui embaixo E verificar por você mesmo, cara Opera GX, o navegador mais bravo Bora pro vídeo Recua, 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 chefe Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, querido A gente tem muito mais sustain Brabíssimo, brabíssimo Ih, Chacão, tá sem nada Só jogar no sustain, chat Meu Deus Cancelaram o TP A gente só sobreviveu porque o TP era a Catarina Mas os caras cancelaram Aí eu trollei E aí, o cara trolou Nossa, é Aí é Negão, triunfo Matar todo mundo agora Calma aí Rackão pegou aqui com esse Red, mas tá ótimo É isso Ganha até a água, ganha até a água Não dei meus outs, cara Eu não achei que o Fiddle dava dano O Fiddle dava dano O Fiddle dava dano Flash, barreira, luxe, hein E os caras perderam o Wave no estudo, hein, chat 65 a 34 É culpa da morena Pô, acertei, velho Botei fé no meu próprio predict, cara Trulhei Ah, meu Deus Destrói a torre, meu querido Tá ótimo Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Tia, tá ótimo Tia, tá achando da contra quem? Fala pra mim Cara, a Vena acabou de lancer, chat Voltar não, tia Vai ter um Fiddle aqui, vai nada Vai tacar a bolota Vai, bad Uá Eu não Pera, o Fiddle tá voltando Deu pra ver o Fiddle voltando? Eu tava beitando os caras, velho Mas eu falei, eu só vou, né Sair quando eu vi o Fiddle voltando, bro Ele é Rudei Que racambol, mano Boa time Pô, cara, não manda IFF, papo reto Mesquinhos Isso vai ser um grande massacre Aqui, rapaziada Seriamente a gente ia ter que Uh, ele errou Esse primeiro daí que ele errou Foi muito importante, cara Que agora eu posso ficar buildando Meu bagulho aqui tranquilinho Então, a minha vida volta Dele não, chat Problemas aí O early game é bastante dele, mano Isso vai ser O que vai passar E aí Brode, entendi Porque esse vídeo vai tampar o mapa, chat Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, leque Que p*** é essa Que isso aí O inimigo foi eliminado Bobão Peguei uma kill ainda Aí eu trulhei, hein, chat Ah, eu queria muito a catapa Ah, trolei My bad Ah, lutou ainda Oito meses, meu amor Beijo de Portugal Ui, ui, ui Sua equipe destruiu uma torre Boa, puxa aí, puxa aí Cara, esse Pantheon Ele sabe muito, irmão Ele não é bom pra saber isso tudo, velho Mas tudo bem E aí, irmão Tunel pica Eu não f*** Drauzio Sai, 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 sai Uh Que jargon bom Eu vou dar, meu juqueira Eu não tô usando, não, chefe Toda vez que eu uso Ninguém tá mais longo, cara Maqui a tudo, ué Quando você vai voltar topside Eu tô upando o seu golem Pra quando você voltar aqui Você formar um golem Que leva mais alto Dá mais XP E mais gold, velho Ou pro próximo jogo, né, amigão É fácil jogar comigo, né, Jarvan Jogou fino, cara Jogou fino Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau